Essa paz pessoal, guerra declarada entre Rosemirinha e Aparecida Liberato e advogada de Rosemirinha vai pra cima da irmã de Gugu, é o que eu vou trazer pra você agora nesse canal então se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação e vamos pra vinheta Pois é pessoal, mais um capítulo vergonhoso aí do caso Gugu Liberato tudo porque a decisão aconteceu depois do programa do Fantástico de ontem tá aqui, decisão veio após a divulgação de uma nota no Fantástico no último domingo dia 9 do 2 de 2020 aquela nota que fala lá sobre os filhos, se Rosemirinha estivesse realmente do lado dos filhos ela não faria o que está fazendo, ela ficaria do lado dos filhos e pararia de ficar mentindo só que descobriu-se que a nota, pelo que o site diz a nota quem fez foi Aparecida Liberato usando o nome dos três sobrinhos olha o tamanho da confusão que tá virando esse negócio da herança de Gugu olha a situação que tá chegando a herança de Gugu Liberato o Metrópolis traz assim advogados de Rosemirinha processarão irmã de Gugu a decisão veio após a divulgação de uma nota no Fantástico no último domingo dia 9 do 2 ontem e diz assim a polêmica envolvendo a herança do apresentador Gugu Liberato ao que parece está bem longe de chegar ao fim isso porque a história acabou de ganhar mais um capítulo agora envolvendo diretamente Aparecida Liberato irmã de Gugu e do advogado de Rosemirinha de Mateu o que que acontece? de acordo com informações do site Observatório dos Famosos Nelson Williams que representa a viúva do comunicador decidiu processar Aparecida depois de uma nota em nome dos três filhos do casal que foi divulgada na edição de domingo 9 do 2 do Fantástico na Globo a Rosemirinha ela vai lá se manifesta para provar a união estável dela com Gugu e logo em seguida que a matéria vem é enviada uma carta a suposta carta que seria a carta dos filhos certo? mas a carta ela não foi escrita pelos filhos a carta foi escrita pelo que o portal nos diz aqui quem está por trás de tudo é Aparecida Liberato e agora a guerra está declarada e aí eu faço uma pergunta para você olha aí querido o nível que isso está chegando e será o porquê que Aparecida Liberato está fazendo ou está usando o nome dos sobrinhos para supostamente atacar direta ou indiretamente Rosemirinha? por que será que Aparecida Liberato está fazendo tudo isso? o que será que Aparecida Liberato não quer e o porquê que ela não quer que o dinheiro chegue na mão de Rosemirinha de Mateu você pode comentar agora aqui no canal comente agora por que será na sua opinião o que que tanto Aparecida Liberato está intermediando esse negócio da herança para que Rosemirinha não tome posse aí da herança coloca no comentário o que que você acha esse vídeo fica por aqui aguarde que logo estou trazendo mais informações e lembrando essa semana nós estaremos ativando aí a nossa internet e começaremos aí as nossas lives então fica atento aí que logo logo tem live aqui e tem sorteio no nosso canal que Deus muito vos abençoe e até o nosso próximo encontro se assim Deus nos permitir Música Música